Olá meus amigos, tudo bem? É o Takenaka novamente com mais um vídeo. Eu vou mostrar como resolver o probleminha que acontece com esse no-break da SWS. Muito bom, já tenho já há vários anos. E o que está acontecendo, quando eu ligo ele, ele começa a soar o alarme e acender essa luzinha. Olha só, mas mesmo assim ele passa energia aqui atrás e acabou de ligar a maquininha. Ao desligar, ele para de passar energia e o que acontece? O problema aqui é bem simples, fácil e rápido de resolver. Basta ter uma chave Philips, abrir essa tampa lateral, tirar essa tampa e aí vocês vão ver como que é a parte de dentro do no-break. Bem pessoal, agora com o no-break já aberto, o problema aqui é bem simples de resolver. Basta apenas substituir essas duas baterias, que já deu o que tinha que dar. E somente pegar a configuração dessa bateria e comprar duas baterias novas. Nesse caso aqui eu comprei lá na rua Santifigênio, fiz uma pesquisa nas lojas e consegui comprar essa com preço muito legal. É bem tranquilo de encontrar essas baterias para no-break nessas casas de bateria. E é bem simples, aqui na bateria vem, nos dois polos, vem uma parte pintada de vermelho, a outra de preto, que dá para identificar. Aí somente tirar a bateria antiga e substituir por uma nova. Aí faz a conexão do vermelho com o fio vermelho e a parte preta no fio preto. Somente isso. E aí já estará resolvido a substituição das baterias. E vamos fazer o teste? Bem pessoal, já finalizei aqui a montagem, coloquei a frentinha, coloquei a lateral e já liguei na tomada. Agora vamos ligar. Agora ele acende o LED vermelhinho, está reconhecendo as baterias trocadas. E já está passando energia aqui atrás. Agora vou desligar da tomada simulando uma queda de energia e vamos ver. Tirei. Continua recarregando a bateria. E está aí, finalizado a manutenção e a troca das duas baterias antigas. Eu utilizo esse no-break para ligar lá na loja, o computador, a impressora térmica, uma balança também, e o molde da internet e a câmera de segurança. Então são seis saídas aqui atrás que numa queda de energia ele vai segurar até a gente terminar as operações que tem que fazer, né? Sem ter nenhum problema dos equipamentos. Tá bom pessoal? Eu espero que esse vídeo venha ajudar para quem está com esse probleminha. Forte abraço a todos do seu amigo Takenaka.